Fala rapaziada, só passando aqui rapidinho pra avisar que neste momento eu estou em live lá no Facebook Então assiste o vídeo até o final aqui e já vai pro Facebook pra poder concorrer a Gift Cards Eu vou dar uns 10, 15 minutos pra vocês poderem chegar e aí sim a gente começa a fazer os desafios pra ganhar o Gift Card Você quer um Gift Card? Vai pra lá agora! Tá rolando mano, link na descrição aqui, clica no botãozão, vai pro Facebook Live valendo o Gift Card E aí Clashers, beleza? Bruna Clash na área, mais um vídeo pra vocês E galera, o seguinte, já estamos aqui na nossa conta principal porque é o seguinte Pra quem não sabe, na quarta-feira nós fizemos aí uma live muito top lá no canal oficial do Clash Royale Brasil, mano Isso mesmo, e jogamos o novo desafio aí, o torneio, o novo torneio de Elixir Duplo, né? Eu consegui aqui nessa conta 8 vitórias, na outra eu fui um pouco melhor, mas nessa aqui eu consegui 8 vitórias Então, nós vamos hoje pegar as recompensas de tudo isso que a gente fez Não foi o melhor? Não, mas tá bom, tá tranquilo A gente não tem pretensão nenhuma de ser pro player, meu negócio é narrar mesmo Bom, mas é o seguinte, vamos lá então, vamos coletar todas as recompensas aqui que a gente conseguiu E eu vou abrir também mais um baú também que tem aqui também E além de tudo, vamos mostrar aí um novo desafio que apareceu aqui no Clash Royale Bom, primeira coisa, vamos pagar aqui 500 gemas, porque 500 gemas é um baú lendário Aqui a gente vai ganhar muitos outros baús e ainda fichas também Então, 500 gemas pra coletar tudo Vamos lá, a primeira carta lendária é... Mineiro Mineirão 4 barra 20 Eu pensei que ia vir a domadora, eu queria que viesse domadora, mas tá valendo, não tem problema Ganhamos agora 5 mil de ouro Mais 5 mil de ouro E agora um baú épico Isso é muito bom também, pra poder aumentar aí os níveis das nossas cartas épicas, né? Já que é muito difícil a carta épica ficar no nível full, né? Ficar full Então, conseguimos aqui algumas cartas Clone foi o último ali E agora, coletando as duas fichas também Muito bom, né, rapaziada? Duas fichas épicas pra gente E agora, pra fechar aí também, temos mais esse daqui Que é um baú do relâmpago A gente vai poder escolher as cartas que a gente quer A primeira que apareceu flechas Depois porta dos reais E depois gelo Bom, a gente vai poder trocar, eu vou poder trocar, claro, a carta épica aqui Nível máximo já, já tá com nível máximo, então não quero Quero tentar pegar uma que eu não tenho nível máximo ainda Vamos lá então, temos príncipe, já é nível máximo também Mais uma vez, X-Bow Eu queria tentar uma outra Boa, aí valeu a pena Conseguimos aí o Goblin gigante, mano Muito bom, gostei, porque eu peguei uma carta que eu não tenho ainda Nível máximo, então ajuda demais Mais 5 mil de ouro 10 mil de ouro E agora a gente consegue mais um baú gigante, mano Será que vem lendário? É muito difícil, né? Mas tá valendo Temos aí cabana de goblins Também cabana de bárbaros Flechas, ih, tá horrível Nossa Essa aqui veio horrível, né? Veio horrível esse baú Mas tá valendo, não tem problema não E mais fichas aqui Ficha rara Duas fichas raras Também ajuda demais Muito top, né? Quase peguei todas as recompensas Faltou aí mais 4 vitórias Pra chegar em 12 Não tem problema Pegamos aqui uma boa quantidade Valeu a pena Pela questão do... Das gemas Em compensação O que a gente conseguiu Então, valeu Tá fechado Tá louco Bom, vamos fazer o seguinte Agora vamos... Eu tô... Fiquei ainda com 800 gemas 866 gemas E conseguimos aí melhorar um pouquinho Nosso ouro também Não tenho nenhuma carta pra poder melhorar aqui também Mas a ideia agora é jogar um novo desafio em duplas do príncipe Clique e saiba mais Entrada grátis Joga o desafio do estratégia em duplas com um colega e ganha recompensas únicas O príncipe vai aparecer em todas as rodadas Então, eu posso escolher o príncipe ou o adversário Parece que é isso Vamos lá então Jogar a primeira partida Vamos ver como vai ser Mas é partida em dupla, né? Vocês já sabem que o negócio realmente vai ser doido Então, eu volto a se encaixar a partida Achamos partida Vamos lá então escolher as nossas cartas aqui Vou colocar aqui meu corredor Acho que eu vou escolher corredor Executor também Pra poder segurar um pouco Agora temos flechas E... Bola de neve Vamos de... Vamos de bola de neve Vamos de bola de neve Deixa as flechas pra ele E colocar aqui cabana de bárbaros Que é mais fácil aí pra segurar o corredor Então eu não quero na mão dele O príncipe não veio pra mim E não veio pro meu adversário Não é... Não é em duplas não Eu viajei Ah não, é em duplas sim Tô ficando louco Tô ficando doidão É em duplas e em estratégia Olha que loucura que é Bom Príncipe pelo que eu vi aqui Nem eu nem meu amigo pegou por enquanto Vamos colocar aqui nossa cabana de bárbaros E vamos ver o que vai dar aqui Lembrando Desafio em duplas é uma doideira, né mano? É uma doideira maluca E não é muito agradável Delicioso assim, né? Então Vamos lá Vamos fazer o possível Pra ver o que vai dar De bom aqui Neste vídeo Rapaziada Bom, coloquei aqui meu Meu Goblin gigante Vamos colocar aqui nosso executor aqui atrás Vamos ver se a gente consegue Eu coloquei meu Goblin gigante? Não Meu parceiro colocou, né? Então A gente vai vendo ali Se consegue ajudar Pra travar tudo E ele jogou Nossa Foguetão Foi bem colocado ali por ele, hein? Vamos colocar aqui Nossa princesa desse lado E aí a gente vai ver Se consegue Também acabar com esses Esse monte de tropa Que tem ali, né? Ele errou as flechas Eles erraram as flechas Hum Bateu ali Bateu ali Não foi agradável Tem problemas Bateu ali Não é muito bom Agora colocamos o príncipe ali também Então Os dois tem príncipe, né? Então acho que essa é a ideia Os dois lados tem príncipe Então Acho que é essa a ideia aí Colocar o corredor lá do outro lado Pra ver se a gente consegue Fazer pressão Nas duas pontas O príncipe vai bater ali Conseguiu bater Vai dar muito dano lá também O corredor também batendo Vamos ver se vai precisar Colocar alguma coisa ali Vou jogar minha bola de neve ali Pra dar mais uma Hum Foi atrasado Foi atrasado Não tem problema Não tem problema não Tranquilo Vamos então colocar agora De novo Nossa princesa aqui Pra ver se a gente consegue travar Bom Vamos lá Vamos ver se dá certo Isso daqui, hein, rapaziada Bom Temos a bandidinha ali também E agora a gente vai ver Se vai funcionar isso daqui Hum Tomou um dano ali Mas agora Será que vai dar? Vai dar mais um dano Hum Não pegou Vai, vai, vai Boa, 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 boa Moleque, boa, moleque É, agora a gente vai ter trabalho Agora a gente vai ter trabalho Porque Ele acabou gastando Segura, segura, segura Boa, 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 boa Ai não Tentei puxar com o corredor Não deu Não teve problema Não deu É, já foi E agora a gente vai ter que se virar Pra poder virar esse jogo Meu amigo Tá difícil, hein Não deu ali Não acertamos no momento exato Mas Vamos colocar aqui agora Nosso gigante Pra ver Se dá pra gente botar ali Pressão No nosso adversário Vamos lá então Vamos botar aqui Nosso executor ali desse lado Um pouco mais longe ali Do príncipe também Pra não ter problema, né Porque pode atrapalhar demais, né Vamos ver se chega ali Não chega o gigante Não chega nada Agora complicou, né Que ele vai ficar segurando até o final Meu amigo Que doideira, cara Realmente É complicado, viu Ele Esses desafios em dupla É muito embaçado Não curto muito não, viu Mas Vamos ver o que vai dar ali É, não vai dar nada Pra fazer nada Vamos ter problemas ali realmente Se a gente consegue derrubar uma torre Aí sim dá vantagem Mas Não passa mais nem ferrando Meu amigo Não tem jeito, ó Impossível Impossível A gente tenta fazer de qualquer jeito ali Pra poder se defender E pra poder ainda contra-atacar Mas Sem chance Não deu Não conseguimos a vitória nesse caso Realmente Finish Não deu Não funcionou Então, rapaziada Embaçado Demais, mano Demais, demais, demais Bom Não conseguimos a vitória nesse aqui Realmente é um desafio complicado Uma dica que eu dou pra vocês é Uma dica que eu dou pra vocês é Joguem com alguém conhecido Isso mesmo Joguem com alguém conhecido Porque vai facilitar demais Jogar com alguém que você nem conhece Não sabe como joga E a pessoa jogando tropas E você também Fica realmente complicado Mano Muito complicado Então é isso, galera Espero que você tenha curtido esse vídeo Se você curtiu Já deixa o seu like Se inscreve no canal E é claro Se liga só Tá rolando live lá Como eu disse Agora Neste momento Lá no Facebook Manos Então é isso Um abraço Tamo junto É nóis Fui